Eu sou o Marcos Petri e este aqui é mais um vídeo do Diário de um Autista, um vídeo bastante rápido, bastante dinâmico, para a gente falar um pouquinho da grande perda que nós tivemos há poucos dias atrás. Morreu o grande físico inglês Stephen Hawking, ele que foi um gênio da ciência contemporânea e que fez várias descobertas, muitas delas relacionadas a singularidades, buracos negros e também o ritmo de expansão do universo, ele que acreditava muito na vida fora da Terra, acreditava que dentro de algumas centenas de anos, o planeta não teria que prover mais tantos recursos, não teria mais a capacidade de prover tantos recursos para a raça humana, acreditava na exploração de outros planetas, mas enfim, a fala que eu tenho com vocês hoje não é tanto a respeito das descobertas do Hawking, vocês podem ter muito mais informações nesse sentido em canais como o canal do Pirula ou outro canal científico, vão lá que provavelmente eles dirão para vocês as principais linhas de pesquisas do professor Hawking. O que eu vim falar para vocês é que, para mim, ele sempre foi um exemplo de superação dos limites e um exemplo de como, apesar dessas limitações, ele sempre quis ser o melhor que podia. Também, o Stephen Hawking, ele me remonta, assim, um divulgador de conhecimento muito dinâmico, muito engraçado, por muitas vezes ele apareceu nos Simpsons, por muitas vezes ele apareceu em outros filmes, outras produções, ele tem várias fases da vida dele em que ele foi humorístico, diz uma célebre frase do físico, por exemplo, que eu ocupo a mesma cadeira de Sir Isaac Newton, mas a cadeira de Sir Isaac Newton não possui rodas, então ele tirava algum sarro da condição dele e, através dos seus meios, ele alimentava todos nós com a sua genialidade, seja a comunidade científica, seja a comunidade laica. E o que isso quer dizer é que nós precisamos dar nosso melhor, apesar do que a gente possui à disposição, e fomentar com isso conhecimento. Ele dizia uma coisa com a qual eu quero fechar aqui a nossa breve conversa, dizia que nós deveríamos olhar para as estrelas, mas manter os pés no chão. Então, como ele propunha, eu acredito estar seguindo o caminho do conhecimento, mas ao mesmo tempo o caminho da simplicidade. Como ele mesmo dizia, o maior erro é a ilusão do conhecimento. Olha quanto conhecimento essa pessoa tinha e o quão simples ela era. Então, fica o recado para todos nós que buscamos conhecer mais sobre o autismo aqui, ou sobre outras condições, para que nós olhemos sim para o futuro, mas com os pés aqui, no agora, porque, quizás, é o único pedacinho de tempo a qual a gente tem acesso. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo aqui. Se vocês quiserem saber mais sobre o trabalho do Hawking, tem várias entrevistas, principalmente na rede britânica BBC. Tem uma participação no Red Nose Day da BBC, eu acho que vale a pena procurar lá. Várias participações nos Simpsons, episódios do Doctor Who, inclusive com intervenções no roteiro do próprio Hawking. Tem um evento muito interessante no TED, um TED do Stephen Hawking. Então, acompanhem que vocês vão gostar muito. Então, descansem em paz, professor Hawking. A sua falta será sentida aqui neste universo de leigos e de pesquisadores. Um abraço a todos vocês. Tchau!